Seis estados recebem mais de 500 máquinas e equipamentos para construir estradas e ajudar no escoamento da produção. No Fórum Econômico Mundial na Suíça, Presidenta Dilma reforça que o Brasil é uma oportunidade de investimentos e negócios. E veja também, agricultores de quase 180 municípios já estão recebendo parcelas extras do Garantia Safra, no valor de 155 reais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há menos de cinco meses da Copa do Mundo, Brasil se prepara para garantir a segurança dos atletas, turistas e profissionais durante o Mundial. Primeira exposição de arte sensorial e inclusiva mostra os diferentes sentidos e as diversas formas de produzir arte. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No segundo dia de viagem à Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre as oportunidades de investimentos e negócios aqui no Brasil em setores como infraestrutura e inovação. A Presidenta Dilma também falou sobre as perspectivas para a economia no mundo. Em Davos, Dilma Rousseff ainda se reuniu com empresários. A Presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Davos com dirigentes de cinco empresas multinacionais. No Fórum Econômico Mundial, no momento que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição, a Presidenta Dilma Rousseff discursou para uma plateia com centenas de pessoas de várias partes do mundo, principalmente empresários e lideranças políticas. A Presidenta falou sobre perspectivas para a economia mundial e explicou por que países emergentes como o Brasil oferecem grandes oportunidades para quem quer investir principalmente em infraestrutura. Estamos falando dos países com as maiores oportunidades de investimento e de ampliação do consumo. Somos países que demandam infraestrutura logística, diversificada, infraestrutura social, urbana, energia, petróleo, gás, minérios, investimentos industriais e agrícolas. Somos sociedades em processo de forte mobilidade social, nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados. A Presidenta destacou os avanços conquistados pelo país na última década, como os 36 milhões de cidadãos que saíram da extrema pobreza, os 42 milhões que subiram para a classe média e o aumento de 78% na renda per capita dos brasileiros. Dilma citou ainda os 4,5 milhões de empregos criados nos últimos três anos e disse que existe no Brasil um grande mercado para vários produtos. Somos hoje um dos maiores mercados para automóveis, computadores, celulares, refrigeradores, fármacos e cosméticos. Mas apenas 47% dos domicílios têm computador. 55% apenas possuem máquinas de lavar roupa automática. 17% freezer. 8% TV plana, evidenciando o tamanho da demanda ainda a ser atendida e as oportunidades de negócios a ela associadas. Dilma falou ainda sobre os esforços do governo brasileiro para manter sob controle a economia e as finanças do país. A inflação no Brasil permanece sob controle e desde 1999 o Brasil segue o regime de metas. Nos últimos anos perseguimos o centro da meta e a cada ano trabalhamos para lograr esse objetivo. A experiência que tivemos das elevadíssimas taxas de inflação dos anos 80 e 90 nos ensinou o poder destrutivo do descontrole de preços sobre as rendas, os salários, os lucros das empresas e, obviamente, sobre o cálculo econômico. A estabilidade da moeda é hoje um valor central do nosso país, da nossa nação. Para ajudar os pais na tarefa de fiscalizar o que os filhos estão assistindo na televisão, a classificação indicativa vem sendo ampliada. Só no ano passado foram quase 8 mil produtos e mais de 3.700 atrações de TV monitoradas por uma equipe do Ministério da Justiça que faz essa classificação. A microempresária Tereza Regina é mãe de Brenda e Natália, de 12 e 16 anos. Aqui as adolescentes assistem TV pelo menos duas horas por dia. Mas nas férias elas chegam a passar sete horas diante da TV. Mas Tereza está sempre de olho no que essas meninas estão vendo. Aqui, com certeza, o controle é da mãe. Eu procuro ao máximo estar controlando todas as coisas que elas estão fazendo. Então, eu dou em certas para poder chegar e ver. Ensino que durante o dia, quando eu não estou em casa, que é para elas controlar. Então, eu bloqueio no canal fechado, eu bloqueio a idade até 16 anos, que eu não quero que elas assistam. Então, a partir de 16, eu que tenho que dar a senha para elas poderem acessar. O Ministério da Justiça vem auxiliando o trabalho dos pais que querem cuidar do que os filhos estão assistindo. Só em 2013, quase 8 mil produtos entre vídeos e jogos receberam classificação indicativa. Também foram monitorados 3.700 atrações de TV. É importante essa informação para que os pais possam escolher o melhor divertimento para os filhos, o que pode não ser prejudicial para os seus filhos. Agora, é fundamental que eles participem. A classificação indicativa, ela funciona como uma informação para os pais. Essa informação é uma ferramenta que deve ser utilizada. A maior preocupação do Ministério da Justiça é com os jogos disponibilizados na internet. Isso porque, hoje, qualquer pessoa pode desenvolver um jogo e colocar na rede mundial de computadores. Por isso, o controle na classificação desse produto foi redobrado. Nós temos um sistema chamado sistema IARC, que é uma autoclassificação feita respondendo um formulário virtual. E, quando termina a resposta desse formulário virtual, a pessoa que encaminhou o jogo para a classificação, esse game, terá a classificação em 32 países. Em poucos dias, já temos mais de mil jogos classificados. Começam agora, em fevereiro, os cursos de prevenção do uso de drogas como CRAC para professores e demais profissionais das redes de educação do país. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, são mais de 70 mil vagas oferecidas em 14 estados e no Distrito Federal. Os cursos de prevenção fazem parte do programa CRAC é possível vencer do governo federal. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto é a Andréia Leite, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a Senad. Boa noite, coordenadora. Bom, como é que vai funcionar esse curso? Ele é voltado principalmente para os professores de escolas públicas? Sim. É um curso à distância, executado por universidades públicas federais. Ele visa estar preparando todos os profissionais que trabalham com os alunos adolescentes no dia a dia para tratar de um tema tão delicado que é a questão das drogas. Procura-se com isso tratar a prevenção de forma cuidadosa para que os alunos, de uma forma interativa, junto com seus professores, possam criar meios para lidar com a temática nas suas escolas. E que assuntos que vão ser abordados nesses cursos? A gente compreende que tratar da questão da droga é necessário tratar dentro da comunidade. E nesse sentido, toda a temática é discutida permeando a realização de ações interativas entre o professor, para que ele compreenda como é que funciona a sua comunidade, em que a escola está inserida, para compreender como é que se dá o uso da droga na fase da adolescência, quais são os fenômenos que implicam no uso e abuso da droga, enfim, questões relacionadas à comunidade educacional em que a droga muitas vezes está inserida. Nesse momento, nós estamos ofertando o curso para algumas unidades da Federação Brasileira. Nós temos três universidades, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Brasília e a Universidade Juiz de Fora. Todas as federais estão ofertando o curso. Para os demais estados do Brasil, nós estaremos ofertando também outras vagas para o curso, esse mesmo curso, ao longo do ano. Bom, e qual é a importância de ações de prevenção como essa para evitar situações de crise, como, por exemplo, o uso do crack, ocasionadas pelo uso do crack? Bom, o programa Crack é possível vencer, com um conjunto de ministérios, tem favorecido o fortalecimento da política. E nesse sentido, a gente pode trabalhar com diversos ministérios com educação, nesse caso, para o curso de educadores, mas nós temos também outros cursos, que é o curso para conselheiros, para lideranças comunitárias. Nós temos também vagas ofertadas, não só para esse curso de conselheiros, mas também para o curso Fé na Prevenção, que é destinado a líderes religiosos. A gente compreende que a questão do uso e abuso de droga na nossa sociedade está relacionada a diversos temas. E nesse sentido, diversos profissionais também precisam estar preparados para lidar com a temática de forma clara, sem estigmatizar o usuário, sem aumentar o preconceito, de forma cuidadosa e acolhedora para aquele que está em situação de uso abusivo e em sofrimento em decorrência do uso de drogas. Obrigado, coordenadora. Boa noite. Bom, e as inscrições ainda estão abertas para esses cursos. Para quem quer se inscrever, basta acessar o site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, no site que aparece na sua tela. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. E o Sistema Único de Assistência Social terá este ano 68 bilhões de reais para ampliar os serviços e o atendimento. O recurso é 10% maior do que o do ano passado e quase três vezes superior do que o investido em 2005, quando o SUAS foi criado. Para o combate ao trabalho infantil, cerca de 67 mil trabalhadores vão ser capacitados até o final deste ano. Para garantir a segurança de grandes eventos como a Copa do Mundo, centros integrados de monitoramento vão levar informações em tempo real sobre a situação, por exemplo, nas 12 cidades que vão ter jogos. Uma tecnologia que vai permitir o gerenciamento estratégico de ações de segurança. Durante duas semanas, servidores de segurança pública de várias partes do país estiveram em Brasília para participar de um curso de capacitação para atuar na Copa do Mundo. O conteúdo das aulas cumpre as exigências da FIFA e, sobretudo, segue as orientações do Plano Estratégico de Segurança Pública e de Defesa do Governo Federal, lançado há um ano. O policial militar Richard dos Santos é um dos alunos à disposição da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. Ele estuda para levar o que aprendeu aos colegas da unidade de Goiás. Muitas vezes a pessoa, até por muitos anos de trabalho, sabe o que fazer, mas ele não tem o treinamento adequado para isso ou ele não tem o treinamento na tecnologia que está sendo emprenhada. Dessa forma, nos centros estão sendo dando... os treinamentos estão ocorrendo dentro do centro, ou seja, a gente já está trabalhando com esse equipamento, tá? Nos capacitando melhor, independente do nível de conhecimento que a pessoa chega, ele tem uma visão muito nova do que está acontecendo, dos equipamentos e dos recursos disponíveis para isso. Além da capacitação de milhares de profissionais de segurança pública, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos já trabalha de forma integrada com as 12 cidades que vão sediar Jogos da Copa do Mundo de 2014. Este aqui é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que é responsável pelo gerenciamento estratégico das ações de defesa civil e segurança pública. Por este telão, por exemplo, os profissionais daqui recebem informações para supervisionar e até apoiar os profissionais que estão nos estados. Ao todo, são 12 centros integrados regionais com estruturas semelhantes a esta. Em tempo real, as imagens e informações recebidas permitem que as instituições públicas parceiras envolvidas nas operações conheçam o panorama local e global dos eventos esportivos. Os bancos de dados das polícias civil, militar, federal, rodoviária, das agências reguladoras, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, bem como câmaras de rua, dos estádios. Cada estádio tem pelo menos 250 câmaras para monitoramento. Enfim, todos esses dados, não só imagens, mas dados também da atividade de inteligência que é realizada durante esse período, são informações trazidas aqui para os centros e que vão permitir que a coordenação do evento, a coordenação do centro, adote a medida pertinente para cada evento no transcorrer dos jogos. Até o campeonato, o governo federal terá investido cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais em segurança pública para os grandes eventos. Nenhum recurso, nenhum centavo investido em segurança pública, ele tem fim exclusivo no evento na Copa do Mundo. Ele já está sendo útil como um legado antecipado em algumas unidades da federação e será no evento e permanecerá sendo útil para depois dos eventos. E a segurança no espaço aéreo, o combate ao terrorismo e o patrulhamento da costa vão ganhar atenção especial com a Copa do Mundo. Esses são alguns dos assuntos do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado desta noite é o ministro da Defesa, Celso Amori. O ano passado já houve uma boa coordenação, mas esse ano essa coordenação está sendo ainda muito mais acentuada com os elementos da Polícia Federal e os elementos das Forças Armadas e também das Polícias dos Estados, porque elas terão que fazer a maior parte do patrulhamento efetivo, do policiamento das ruas. Está sendo feito já desde antemão com muito cuidado, com muita atenção e além das outras tarefas que nós também são específicas das Forças Armadas, que serão questões como ligação à defesa antiaérea, a questão do combate ao terrorismo, enfim. As outras, o patrulhamento quando for o caso da costa. Então, tudo isso está sendo feito com grande antecedência, grande coordenação, não só interna dentro das Forças Armadas, mas também com as outras agências que estarão envolvidas, especialmente, digamos, a ABIN, na parte de inteligência, a Polícia, a ABIN, GSI, a Polícia Federal, na coordenação também do conjunto e as Polícias Militares dos Estados. Agricultores de quase 180 municípios estão recebendo parcelas extras do programa Garantia Safra, que assegura renda aos agricultores que perderam pelo menos 50% da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão, causadas por falta ou excesso de chuva. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. As parcelas do Garantia Safra começaram a ser pagas esta semana. A gente conversa agora com o João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor, porque o governo resolveu dar parcelas a mais do programa Garantia Safra. Boa noite. Hoje, os agricultores familiares da região nordeste estão iniciando o plantio em muitos municípios, está começando o período de chuvas, mas ainda é incerto o comportamento do clima e a próxima colheita se dará lá pelo mês de maio até adiante, em junho. Então, para que os agricultores consigam ter recursos para alimentar a sua família até o período da próxima colheita, por uma decisão da presidenta Dilma, se alongaram os pagamentos até o mês de abril. O que o agricultor dos municípios afetados pela seca deve fazer para ter acesso a esses recursos? Uma informação muito importante. Os agricultores familiares que estão aderidos ao programa Garantia Safra devem buscar informações junto à organização social a que ele pertence, pode ser o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto ao Escritório da Extensão Rural do município ou à Prefeitura Municipal, para saber se o município em que ele tem a atividade agrícola dele está contemplado com as parcelas extras. Quantos agricultores familiares e de quais localidades estão recebendo esses pagamentos? Nesta fase inicial, neste mês, no mês de janeiro, nós temos 180 municípios que receberão as parcelas extras e, no total, os agricultores que terão as parcelas extras serão R$ 686 mil. Isso considerando os pagamentos que nós faremos também no mês de fevereiro, março e abril. A extensão até abril, eu insisto, é em função de que a próxima colheita, se ela existir, só acontecerá a partir de maio. Então, para garantir a sobrevivência dos agricultores nesse período sem alimentação, ele tem a parcela extra. Obrigada, diretor, pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o programa Garantia Safra, pode acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Boa noite. E foram entregues nesta sexta-feira, em seis estados brasileiros, cerca de 540 máquinas, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. Municípios de Roraima, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e Pernambuco foram beneficiados. Com esses equipamentos, a ideia é facilitar o escoamento da produção, combater a seca e fortalecer a agricultura familiar. Uma exposição de arte que explora todos os sentidos. Até domingo, em Brasília, a primeira amostra de arte sensorial e inclusiva permite que os visitantes conheçam outras perspectivas da arte. Uma exposição de arte diferente. É a primeira amostra de arte sensorial e inclusiva. Obras interativas e que podem ser experimentadas por todo mundo, inclusive pessoas com deficiência. A gente tem direito também, né? E tendo facilidade, é melhor. Eu achei bem interessante. Coisas bem diversificadas. E pelo que eu estou entendendo, são tanto para pessoas com deficiência, como deficientes que produziram, né? Algumas coisas. Estou achando bem... Estou curiosa para ver o resto. Além de mostrar que a arte é para todo mundo, a amostra permite experimentar outras perspectivas. Aqui, por exemplo, é possível montar, ler e sentir palavras em braile. A amostra também expõe obras de artistas com deficiência. Lúcio tem 18 anos e já é um artista profissional. Fã de Pablo Picasso, esportes e hip-hop, ele se inspira na cultura pop para pintar seus quadros. O evento conta com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para a Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o acesso à cultura é um direito de todos. As pessoas verem que o segmento pessoa com deficiência precisa ter acesso a tudo. não é só a saúde, não é só a educação. É ao meio, a todos os meios que a sociedade tem para todas as pessoas, também tem que garantir para a pessoa com deficiência. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços da Pessoa com Deficiência da República. Outros detalhes sobre os serviços da Pessoa com Deficiência da República.